Sem neurose, no combate com o estresse, vem comigo, suba o nível, pique mestre, cheguei roubando a cena, não parei, experimentei, mudei tamanho da fortaleza, marasmo não é rotina de caminho, me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fuma, cheira, tanto faz, no estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz Mas foi legal, agora a gente vai ver Saitama vs todo mundo do Voicemakers, que que é isso, viado? Que porra é essa? Aê, maluco, eu tô aqui não, toma, tá explodindo, né, mané? Nossa, que difícil esses jogos que os inimigos não morrem com um ataque só, até é doido, é? Mestre, já tá arrumado? Sai, Jorginho, sai da frente, tá atrapalhando o meu tiro Mestre, o torneio é já já, o senhor tá arrumado? Oi, Jênus O senhor tá arrumado pro torneio? Ah, tô Vou entrar, então O que? Não, 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 vou entrar, não, vou entrar O senhor está pelado? Eu já vi o senhor pelado Ah, é, no dia da mulher mosquito Mestre, aqui não tá arrumado, vai zoar o rolê, a galera vai meter os toros na gente Ah, é que eu perdi as horas no World of Tanks Pesquisando, pesquisando World of Tanks é um jogo gratuito para PC, com mais de 100 milhões de jogadores no mundo o jogo é de batalha de tanques e tem uma grande inspiração e fundamento histórico para criar os lá vem propaganda vai tomar no cu chega chega de propaganda tá bom eu vou para esse outro lado eu vou lhe matar e depois eu vou atrás de seus pelo bem do plano terreno você vai levar um fatality cacete eu sou o matrix e nessa luta eu escolhi que eu irei caralho só herói aleatório você está preso vagabundo o princípio da alquimia se eu quero que me deem o microondas então eu preciso dar uma surra nesse cara caramba nunca vi um anão tão cabeludo quem você tá chamando de anão nossa senhora e eu achava que eu era careca a sua cabeça parece uma bola de sinuca nada contra eu acho caras carecas bem fodas passa toda uma imponência sacas bruce willys vim diesel pai do cristo pensa no cara musculoso aposto que todo o carisma e força dele é reflexo opa a careca vizinha também tem aquele cara daquela página ou quem tem esse super herói aí eu não conheço isso aí aí ele tem que fazer uma sacanagem para ficar vivo esse filme é muito bom inclusive eu morro de rir quando ele pega uma escopeta e enfia no ué você acabou com a camisa do voicemakers que eu estava usando por baixo que filho da eu amo voicemakers a nossa aí foi vacilo mesmo é foi um puta de um vacilo mesmo aí porque que meu sangue tá branco aqui que eu não vai dizer que é a censura ai meu o que que houve caiu a a live mas não tinha outra cor para usar para essa censura não sei lá um verde roxo tá que eu ia ficar parecendo um alienígena mas branco branco pode passar a impressão de sabe quando você tá solteiro em uma quarentena sozinho num quarto ala boca se fala demais amigo esse é o meu meu sangue muda quando ele tá censurado deixa eu ver que gosto de porra Olá amigo tudo bem eu estou criando um cupom grátis para concorrer a descontos exclusivos esse não é o Light poderia me passar o seu nome caramba desconto de quanto 60% de desconto é o Light coloca meu nome aí é Saitama Saitama né que idiota na verdade eu estava mentindo falei que precisava do nome dele para usar no cupom de desconto mas eu estou escrevendo em um pedaço do Death Note por cima do cupom agora é só esperar filho da puta puta Ué por que você olha tanto para o relógio me dá logo esse cupom aí é isso é porque eu venci muito igual de suspense do Death Note deu uma caída na minha pressão aqui nossa que que foi isso tá doido é que porra é essa cara mas como é que o Death Note o que o Death Note morreu ora ora se não é o Saitama o homem do soco única a caixa agora o bicho pegou se ele tiver com dois sharingan principalmente uma honra Kakashi um ninja sacana estou pronto vamos nessa pois bem vamos pedra papel tesoura pedra papel tesoura tá equilibrado vamos de novo pedra papel tesoura pedra papel tesoura pedra papel tesoura você até parece que consegue ver o que eu vou botar você também eu tô vendo isso aí tá tá pedra papel tesoura pedra papel tesoura pedra eu só reparei agora venci é que você colocou tesoura e eu pedra o caramba você é muito azul quem que é esse consequência do acidente quando jovem você tá pelado também a consequência do acidente não eu me desprendi das amarras sociais dos seres humanos não eu não vejo a necessidade de me vestir a não ser para não constranger as pessoas detalhe esse que não dou a mínima importância caramba isso é meio chato ninguém quer ficar vendo o seu bigolinho aí lamento eu lamento bem mais mas e aí tá pronto para competição competir que é mais forte é desnecessário você é um cara politicamente correto eu já transcendia esta forma eu caminhei pela superfície do sol eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal podem se dizer que ocorreram mas você sai toma você só um homem e ele é assim mesmo mais forte do mundo não representa ameaça maior para mim do que o é um cupim mais forte sai toma ah tá então não faz mal testar né lá eu se isso vale trazer alguma satisfação pois bem mas evidencia o que esta forma chega desse blá 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 que papo complicado vamos logo tem promoção ele é um punch né também tô afinsão de ganhar um micro-ondas certamente estou pronto pronto e rapaz e eu aprendi esse aí tá tá ele vai ser a humanidade acredito que não tem esse poder para eu tô sentindo uma dormência aqui impossível um ser humano não deveria ser capaz disso você parece controlar o seu corpo e níveis moleculares nível que vocês são tipo uma dupla sertaneja somos irmãos tipo o zezé de luciano que não não até que sim o internet seria de indio e chester e samuel vamos sertanejo fala tu sem credo aí ouvi dizer que tu é casca grossa hein mas a real é que meu irmão já peitamos tanta coisa nessa vida que tu nem assusta fala tu sem pois é já foi demônio vampiro lobisomem chupacu anjos curupira curupira ué não sei lá enfim essa belezinha aqui ó só não mata 5 bicho feio na criação de resto tá sentando o dedo em geral cês gostam do super natural é um burro cara tá a história até aqui essa música é boa ai e isso aí é soft doeu caralho cara imortal e esse maluco quem é caralho nem me deixou terminar ofensa cara imortal também e se destruiu a minha roupa sexe e a raça meu irmão e cara chata nome dele é porque eu já fiquei com medo com esse cara de bambão bambão do bagulho vamos de competição de soco escanor ou irá competir com ninguém pois eu não precisava provar nada então você está desistindo escanor não desiste apenas administra bem as suas prioridades eu acho que você tá amarelando escanor não amarela é o amarelo que fica da cor de escanor é É, o Super Xandão? Escanor não cai no soco. Não sou tolo de tropeçar em algo tão ínfimo. Então sai fora daqui, meu irmão. Escanor fica onde ele quiser. Então fica aí. Escanor irá sair deste lugar apenas para contrariar sua ordem, pois Escanor não obedece a ninguém. Ele é assim mesmo, o tal do Escanor? Doido. Então você veio pelo micro-ondas, né? Sim, sim. Tamo aí, né? Pra competir, socar todo mundo. Entendi. Mas, pô, eu vou te falar uma parada, cara. Acho um monte de necessário isso aí, tá ligado? Galera fica brigando por besteira, mano. Tinha forma melhor de resolver isso, não? Pode crer. Mas, ué, então você não vai brigar com o mundo, não? Tá maluco, cara? Depois do que eu vi tu fazendo aí? Pô, eu só é pobre, não sou burro, não. É complicado mesmo, doido. Pera aí, então você também é pobre? Rapaz, eu tô tão sem grana que se algum dia um assaltante achar dinheiro na minha carteira, eu divido com ele. Caraca, doido. É tipo isso mesmo. Pera aí, sabia que quando eu era mais jovem eu tinha um uniforme igualzinho o teu? Nesse tecido mais vagabundinho e tal. Ah, legal. Então você nunca foi todo coladinho assim? É, isso aqui foi só bastante tempo depois. Que ele foi lutar dentro da... Muita pesquisa com costureira, muito dedo furado com a luta livre. Coisa horrível. Sem falar no preço dos materiais. Uh, tive que juntar minhas moedas pra poder fazer um bonito desse. E eu, que tô juntando minhas moedas até hoje. Ser pobre é foda. É bem parecido, hein, doido? Pois é, né? Aí, me diz uma coisa. A sua namorada morreu também? Não, na real não. Eu não tenho namorada. Oh. É. Hum. Aí, te falar uma parada, cara. Me passa o teu número. Eu passo na sua casa depois pra comer uma lasanha de micro-ondas. Opa, beleza. Pega aí, é 9979. Você ouça desafiar o nosso brilho. Então você selou o seu destino. Star Wars. Eu vou te mandar pra sociedade das almas. Banca! Eu finalmente sou o Hokage. Tô certo. Até o barulho. Olá, jovem. Qual o nome da sua mãe? Até o barulho. Oi, eu sou o Goku. Oi, Goku. Eu sou o Saitama. Oi, Saitama. Ouvi dizer que você é um adversário bom de briga. E já que estamos nessa competição, não vejo jeito melhor, já que tudo pode ser resolvido na base da porrada. Que filosofia estranha. Mas entendo. Que filosofia estranha. Me dê seu melhor golpe. Ah, eu acho melhor não. Não seja tímido. Eu aguento. Ah, eu realmente acho melhor não. Tá. Então dá só um golpe forte aí, vai. Ok. Soco mais ou menos sério. Nossa. Eita, sabia que não devia ter... Oi, Saitama. Esse soco foi muito forte. Você é demais. Caralho, Goku, né? Você também é bem forte. É que eu treino bastante. Esse foi o seu soco mais forte? Não, eu acho que eu consigo fazer mais forte, mas não quero exagerar. Que isso? Manda ver, vai. Ok. Soco sério singular. Caramba! Esse foi incrível! Eu que o diga. Tô gostando de ver, hein? E aí, você tem mais? Acho que tô encontrando um oponente à altura. Agora eu tô empolgado. Sério, mortalmente séria. Soco sério, super sério. Vai virar fase 4. Caralho, velho! Que porrada! Nossa! Já girou. Será que... Ok. Agora esse doeu um cadim. Meu irmão, você é brabo. Mas tem uma ideia melhor pra decidir quem é mais forte. Super saia, tinha azul, já cagou no bagulho. Já estraga tudo. Eu não gosto. Não toca a mão, não! Tá usando o hack que eu tô vendo! Eu tô sendo justo aqui, nem vem! Você que tá levantando tudo pelo aí! Caralho! Caralho! Tem promoção no mercadinho e eu não quero perder. Também tô afimzão de ganhar o micro-ondas. Você não verá o fim deste vídeo! É o amarelo que fica... Olá, jovem! Foi engraçadinho até. Não supera a reunião da Katsuki, que eu rachei de da Isara. Mas foi legalzinho. Meio infantil, mas foi legalzinho. Mano, eu tô me surpreendendo com os reacts que vocês me passam, porque... É engraçado. Sem neurose, no combate com o estresse. Vem comigo, suba o nível. Fique mestre, cheguei roubando a cena. Não parei, experimentei, mudei o tamanho da fortaleza. Marasmo na rotina de caminho. Me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta, vem com a puta. Fuma, cheira, tanto faz. No estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz. Fuma, cheira, tanto faz.